E aí pessoal, eu sou o Nilson, bem-vindos a mais um vídeo de Watch Pokémon. Olha só galera, recentemente o ADM Felipe Augusto fez uma postagem e ele comentava sobre o aquecimento global, sobre lixos encontrados em praias. Nesse exemplo aqui, Saffron foi invadida por Monkey, por Ratatá, por Zubates. Então, ao que tudo indica, o Watch Pokémon vem sofrendo com o aquecimento global. Então, estão rolando vários mini-eventos. O evento de recolher lixo na praia é muito bacana, foi um dos eventos que eu mais gostei. E na verdade, estão acontecendo diversos mini-eventos. Um dos mini-eventos que estão acontecendo é aqui, na Casa Elétrica de Cannavale. Sim, isso mesmo. Às vezes aparece um NPC aqui. E esse NPC, ele pede que você leve pra ele 4 Manectraic e em troca ele vai te dar um addon de Manectraic. Muito bacana. Eu vou tentar capturar esses 4 Manectraic e tentar conseguir esse addon, né galera? Dois mil anos depois. Consegui, pessoal. Depois de muito tempo, tinha muita gente aqui na Casa Elétrica. Foi bem difícil mesmo conseguir. Mas olha só, eu vou evoluir aqui. Aê, o nosso Manectraic. Deixa eu conversar aqui com o NPC. Deixa eu falar com ele. Ele não vai aceitar? Tem que estar no meu time, os Pokémon. Beleza, então galera. Eu vou lá no CP, vou colocar os Manectraic no meu time. E daqui a pouco eu volto pra gente conseguir esse addon aqui. E tá aqui galera, conseguimos o nosso addon. Agora é o seguinte, eu tenho um Manectraic guardado que eu vou usar esse addon nele, beleza? Vamos lá na Joy Aveno e agora. Olha isso galera, tá aqui o nosso Manectraic. Ele é M com a Nature Lonely. Agora vamos usar esse addon aqui nele, né? Ok. Usar com. Vamos usar aqui no nosso Manectraic. Aê, boa! Olha só. Que barato. Tá aqui, esse é o addon de Manectraic. Muito bom. E foi isso pessoal. Mas antes de finalizar esse vídeo, eu vou deixar um salve aqui pra galera. Vai lá, um salve pro Eric Eduardo, um salve também pra Um Canal Qualquer, salve pro Fox2903, um salve pro Thiago Freitas, salve também pro Marlon, vai um salve pro Túlio Aguiar, um salve pro Mano 9, salve Renan Santos. Tamo junto, mano. Um salve pro Ozemar do Grau, um salve pro Vitor Felipe, salve também pro Eric Gamer, que é o... Coruja do Mundo Red, salve também pro Matheus Miguel, salve pro Darkness OTP, um salve pro João Gamer DZN, um salve pro Marloni Hadlan, um salve também pro Eu Sou Uma Batata, salve pro Leon, um salve pro Alain Pierre, um salve pra Neide Teixeira, vai um salve também pro Neto Santos, salve pro Peu, Um salve pro Teteu Matheus, um salve também pro Kawan FF, valeu Kawan, obrigado pelo incentivo, mano. Um salve pro Lima XP, que é o Igor, que fez a quest da policial Jane comigo recentemente, valeu Igor. Um salve pro 23andré234, e um salve pro Randon Pearson. Então é isso, pessoal. Se você quer que eu mande um salve pra você, deixa um comentário aqui em qualquer vídeo do nosso canal, que em um vídeo futuro eu mando um salve pra você. Beleza? É isso, pessoal. Obrigado por terem assistido. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho pra receber notificações dos próximos vídeos, e até a próxima. Valeu, falou!